Vamos a montar o parquinho da Xuxa aqui, bem Xuxa. Gente, temos aqui no quarto de sul uma orgia de bichinhos, a orgia do unicórnio com o Flamengo, com nossa amiga ovelha que eu amei. Olha só que coisa fofa, meu Deus. Amiga, essa é a coisa mais fofa que eu já vi. Fala do cabelo de Ana, mas para que a minha boca também acordou naquele dia, né? Ela já abriu isso tudo. Nossa, tem que filmar para o YouTube. Ai, está preso. Ai, coitada, eu vou lhe ajudar. Oi. Xuxa. Se você está na pior, se você está na pior, o que é que a gente vai ver? É muito lindo. Sim, é muito lindo. Oh, eu não sei o que é mais lindo. Já começamos. Estamos a filmar com o que é grande. Nós estamos a fazer. Nossa, minha cara. Meu Deus, que coisa. Por que não está a dar efeito? Ah, gente. Nossa, está. Nós estamos a... Você está bonita, gente. Você está bonita. Você está bonita. Nós estamos a emburrar presentes e isto está... Isso está a correr muito bem. Amiga, o reflexo fica mar. Olha só. E aí, aaaaaaah. Porque nós vamos fazer um live. Oi. Live de Natal. Live de Natal. Bora, bora. Entenda. Tadam. Tadam. Estamos a fazer arrojo. Este é o segundo tempo. Pronto. E vamos gritar a mulher de gagantes. Tadam. Até agora. Tadam. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto